e meus amigos do canal na obra estamos nós não para mais um vídeo para vocês vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês fazer de montura usando massa com essa ferramenta beleza então também quero indicar para vocês nesse vídeo o nosso curso nosso curso um curso ótimo tem aula grátis para você muito barato com apenas três dias de serviço você pode ter esse curso então vou deixar aí na descrição é desse vídeo o link do nosso custão entra confira preço ótimo quer se tornar um grande profissional entender tudo de plantas projeto é feito com carinho pelos melhores profissionais então vou deixar o link é de baixo do vídeo então entra e confira esse curso aí você não vai se arrepender beleza então bora lá o vídeo aí aqui pessoal você transfere a medida da sua ferramenta e aí a gente fez na madeira que a garga que a gente usou no vídeo beleza muito fácil você utiliza essa ferramenta pega a moldura e faz uma garguinha de madeira tranquilo aí pessoal o primeiro passo é isso aqui o daniel e aí gente beleza escreve lá no meu canal nós na obra o primeiro passo a gente bateu nível aqui ó utilizamos a ferramenta para marcar a gente fez a marcação e agora a gente está vindo no caso régua então vamos colocar régua até lá no final da parede certo então esse é o primeiro passo a gente vai fazer a utilização do prego para poder prender no reboco beleza e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto